O Vera, ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a intenção de transferir o COAF para o Banco Central. A ideia é transferir o COAF para o Banco Central, já havia sido sinalizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda na saída do Alvorada, o presidente também negou a intenção de criar uma nova CPMF. Ele quer simplificar as coisas, eu vou abrir aspas aqui para o presidente. Nós queremos facilitar o imposto de renda, aumentar a base, acabar com algumas deduções, diminuir o imposto máximo de 27,5%, diminuir um pouco. Essa que é a ideia, facilitar, disse o presidente. E aí, Vera, como é que fica essa discussão dentro do Ministério da Economia? É uma discussão muito técnica da reforma tributária e o presidente não está muito inteirado dela, porque essa discussão de imposto sobre a renda não está colocada a possibilidade de diminuir a alíquota máxima, pelo menos por hora, e sim de criar algumas alíquotas intermediárias ali, mais alíquotas intermediárias. Existe até mais ou menos um consenso entre economistas de que o Brasil taxa muito o consumo e pouco a renda, e pouco, por exemplo, lucros, dividendos. Então, tem uma discussão que é meio acadêmica, que esbarra nos estados, esbarra em setores das sociedades, não é equânime para todos. E é por isso que eu venho dizendo ao longo das semanas aqui, que a discussão da reforma tributária permite uma variedade maior de controvérsias até do que a reforma da Previdência. Quando ele fala que voltar a CPMF está fora de questão, é importante. Por quê? Porque Marco Sintra é defensor de um imposto que não é exatamente a CPMF, mas que taxa, sim, as operações financeiras. Ele defendeu na campanha, foi advertido, voltou a defender depois da campanha, foi de novo advertido, mas ainda não desistiu da ideia. E existe um grupo de empresários que encampou essa ideia. Empresários aí do grupo Brasil 200, encabeçado pelo Flávio Rocha, que foi até pré-candidato à presidência, depois desistiu, mas que está lançando um movimento para que, sim, a concentração de impostos se dê dessa maneira, porque isso facilitaria a cobrança, seria mais simples, impediria a sonegação, impediria a bitributação, etc., etc. Então, essa discussão está só começando, ela é muito intrincada, mas o presidente me parece ter razão quando ele diz que a CPMF é de difícil de gestão no Congresso. Foi uma das derrotas mais importantes do governo Lula, essa da CPMF. Foi uma derrota que ele não esperava levar e foi um baque para o seu governo num momento ainda de alta popularidade. O líder invencível Romero Juca levou essa derrota carimbada na testa na época, muito por uma articulação do empresariado aqui de São Paulo, encabeçada pela Fiesp contra a CPMF, aquela coisa toda, uma campanha muito grande que ganhou o apoio da sociedade. Convencer a sociedade agora de que a volta da CPMF é o melhor caminho para resolver a questão tributária me parece uma loucura, uma temeridade. Eu acho que o presidente acerta ao tentar dissuadir a sua equipe dessa ideia. Eu acho que há outros caminhos para se fazer simplificação tributária sem precisar enveredar para esse caminho, porque aí vai ser uma associação imediata. Ué, você era contra a CPMF no tempo do Lula e agora você é presidente a favor? É uma contradição enorme política e eu acho que eles vão acabar desistindo dessa ideia, Aros. Agora são várias as propostas de reforma tributária em discussão, cada uma com uma perspectiva, defendendo um viés, um interesse, né, Josias? Aí o governo quer colocar mais um texto sobre a mesa do Congresso, né? É exatamente isso, Aros. Essa ideia da CPMF, que a Vera fala com acerto, que seria uma temeridade que o governo encampasse, é preciso que o governo comece a se entender consigo mesmo, né? Porque enquanto o presidente da República diz que não há hipótese de essa ideia ser reapresentada, o Ministério da Economia vai estar trabalhando com ela, porque o que se diz lá na economia é que o governo proporia a desoneração da folha, que é uma providência bem-fazeja, facilitaria contratações e tudo isso, mas em compensação, para não perder a arrecadação, faria um tributo sobre transações financeiras, inclusive as transações bancárias. Você pode dar o nome que quiser, mas isso é CPMF. E o Congresso já decidiu que não vai tratar disso. Aliás, o Congresso, sobretudo a Câmara, sobretudo o Rodrigo Maia, parece ter desligado da tomada o secretário da Receita, o Marcos Sintra. Marcos Sintra andou dizendo no Twitter, meses atrás, que o governo não precisava do Congresso, tinha que utilizar-se das ruas para pressionar o Parlamento a fazer o que era necessário ser feito. O Rodrigo Maia não gostou nada disso e, desde então, ele não suporta a ideia de dialogar com o Marcos Sintra. Conversa ali com o ministro, o Paulo Guedes, mas não tolera o Marcos Sintra. Então, o que está acontecendo hoje é que nós temos três propostas de reforma tributária. Uma que está na Câmara, que foi encampada pelo líder do PMDB, o Baleia Rossi, e que é originária de um instituto comandado pelo economista Bernardo Api. e uma outra que está tramitando no Senado. Essa outra também já é uma proposta antiga, que estava na Câmara e foi para o Senado, enfim. Nós temos, então, três propostas de reforma tributária. O que seria ideal é que, num mundo lógico, essas três propostas confluíssem para uma só. Até porque você precisa ganhar tempo. Não faz sentido que Câmara, Senado e governo trabalhem com ideias distintas. Mas o que parece que vai ocorrer é que, nessa matéria, a exemplo do que ocorreu com a reforma da Previdência, o Congresso Nacional vai assumir um protagonismo. A proposta do governo, que é incompreensível que, no oitavo mês de governo, ela ainda não tenha sido colocada na vitrine, ela tende a ser escanteada. Eventualmente, pode-se aproveitar uma ou outra ideia, mas não creio que o governo vai assumir um protagonismo nesse assunto, nessa tramitação da reforma tributária lá no Congresso. A Câmara se equipou, tem hoje especialistas ao redor do Rodrigo Maia, os líderes estão muito fechados e já tem uma comissão trabalhando, então o governo está atrasado. É muito provável que essa reforma saia, alguma reforma vai sair e não será a reforma que o governo deseja. É uma espécie de corrida maluca, né, Constantino? Cada um com seu carro na pista, todo mundo tentando chegar a algum lugar, a gente não entendeu direito onde que é, né? Mais ou menos isso, Aros. E como a Vera mesmo já levantou, vai gerar mais polêmica, provavelmente, do que a reforma previdenciária. O Armínio Fraga também é dessa opinião. Quando você mexe em tributos, você mexe na questão federativa, você tem disputa entre estados, você tem disputa setorial, a indústria que é uma coisa, o comércio que é outra, então você realmente está numa torre de babel. Provavelmente, eu conversei com alguns deputados também envolvidos na questão, e provavelmente o clima mais favorável é para a proposta que está na Câmara do Bernardo Api, e tudo indica que vai nesse sentido. Eu conversei com o empresário Flávio Rocha, ele tem argumentos razoáveis para defender o ITEX, que seria o nome novo para a volta da CPMF, em relação principalmente à sonegação que o imposto, o IVA, e que incidiria na cadeia final, no varejo, poderia gerar realmente uma evasão muito grande e tudo tal. Enquanto que a CPMF pegaria, inclusive, dinheiro de atividades ilícitas e tudo mais. Mas veja, não adianta você remar contra a maré, o problema é que para a sociedade e para os parlamentares, representantes da sociedade, a ideia da CPMF, ela está chamuscada, é um tributo, é um imposto que realmente ficou com a sua reputação totalmente manchada. Então é muito pouco provável você imaginar que vai ser viável e nessa linha. E como o próprio presidente Bolsonaro dizia durante a campanha, o Paulo Guedes é o posto Ipiranga que entende de economia, mas ele é o cara que entende de política. Então eu acho que essa mensagem que ele está dando é justamente isso, é o pulso político do Congresso, da aceitação ali perante os parlamentares. Ele percebeu que volta da CPMF não vai rolar. Então a mensagem geral do presidente é boa. Quer dizer, tem que ter simplificação, de preferência, redução. Ele falou que por ele quem ganhasse até 5 mil reais não pagava imposto. A questão do COAF que foi colocada no início também é positiva, é uma ideia do Paulo Guedes que ele parece estar encampando e que faz sentido, de novo, a justificativa que ele usou foi blindar o órgão de Estado de influência de pressão política. É exatamente a ideia que os países desenvolvidos tiveram para manter a independência do Banco Central, porque historicamente falando, sempre que o poder executivo pôde abusar desse instrumento que é o Banco Central e ir pela tangente e produzir imposto inflacionário, que é o mais disfarçado de todos e o mais maligno, porque recai de forma desproporcional sobre os mais pobres que não têm defesa, sempre o governo fez. Então a questão do COAF e a questão da mensagem geral do presidente blindar essas questões da pressão política e na questão do imposto simplificar e de preferência diminuir, se possível, tudo isso é música para os meus ouvidos liberais. Agora, de novo, o problema é a execução. Na reforma previdenciária, com um bom protagonismo da Câmara, conseguiram entregar aí até mais do que, não que o prometido, mas mais do que o esperado, pela imensa maioria. A questão tributária, me parece que o buraco vai ser mais embaixo, me parece que vai gerar mais ruído e brigas e troca de farpas do que a questão previdenciária, que tinha uma aceitação mais sólida perante a sociedade. Diga, Josias. Eu quero discordar cordialmente do Constantino em relação ao COAF. Em qualquer outro momento, se nós discutíssemos a transferência do COAF para o Branco Central, até poderia ser, do ponto de vista técnico, defensável. Agora, nesse momento, o que está dizendo o Bolsonaro? O que nós pretendemos é tirar o COAF do jogo político. Ora, essa alegação, a meu juiz, ela é estreita e chega a ser até ofensiva. Ela é estreita porque não consegue esconder a intenção óbvia do governo, que é de impor ali uma trava a esse órgão, o COAF, no instante em que essa repartição vareja as contas atípicas do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. E é ofensiva porque ela parte da presunção de que o Brasil é um país de bobos. Porque até outro dia a gente estava discutindo as vantagens de transferir o COAF para o Ministério da Justiça, que é do Sérgio Moro. Agora, então, o Sérgio Moro está explorando politicamente o COAF? Que história é essa? E a ideia foi abortada no Congresso Nacional, e o Bolsonaro, a pretexto de não comprometer toda a reforma administrativa do governo, o que ele disse? Não, vamos manter como está, para não prejudicar a reforma administrativa, mas eu asseguro, inclusive para os aliados dele, que queriam, estavam lá ameaçando uma rebelião contra o Centrão para voltar o COAF novamente para o Moro e tal, ele disse, não, isso não vai mudar nada, porque o Paulo Guedes vai manter a mesma estrutura que o Moro já colocou no COAF. O que mudou desde então? Nada, exceto uma coisa. As investigações em relação ao Flávio Bolsonaro avançaram, e essa investigação que nasceu no COAF, ganhou ossatura, ganhou dimensão, a partir de uma quebra judicial dos sigilos, e o COAF farejou lá 48 depósitos de 2 mil, totalizando 96 mil na conta do Flávio, quer dizer, rendimento... Mas isso é leite derramado, né, Josias? O caso do Flávio está lá no N.P. do Rio de Janeiro, eu até entendo, isso é uma questão da motivação. De novo, a gente não está discordando, não, eu fiz uma análise técnica da transferência. Inclusive, eu acho que muito barulho foi feito naquela época, com a discussão de onde ia parar o COAF, e eu provoquei exatamente isso que você falou agora. Falei, vem cá, então o Paulo Guedes não é confiável? Então, calma lá, tanto faz, mais ou menos, onde fica o COAF. E o próprio Rodrigo Maia sustentou, em entrevista na PAN, que países desenvolvidos eram divididos quanto a isso. Tinha países que ficavam na parte econômica, tinha países que ficavam na parte da justiça. Isso, para mim, não é o X da questão. Então, agora, a motivação do presidente, se é uma vingança ou não com o que o COAF fez, e se ele quer cabeças rolando por conta disso, isso aí o tempo vai dizer se vão ceder ou não. Mas a transferência, do ponto de vista técnico, eu coloquei. A cabeça já está na bandeja, isso aí é a questão de... Já está rolando um caravádio ali, né? É, eu acho que essa questão do Roberto Leonel vai mostrar se o arranjo institucional é uma tentativa do Paulo Guedes de melhorar essa narrativa aí, que já estava ficando bem torta, como o Josias bem historiou, porque é engraçado esse vai e vem, né? Do Bolsonaro, conforme a sua própria conveniência. E nós, aqui do 3 em 1, somos o programa que costuma remar contra a maré. Até outros programas da casa defendiam que tinha que ficar no COAF, que era um absurdo tirar do COAF. E nós aqui sempre falamos, gente, tanto faz, isso que o Constantino falou. Tem vários países em que os órgãos de controle de lavagem de dinheiro e de movimentação financeira ficam ligados aos ministérios da economia e funcionam, e no Brasil sempre funcionou assim e sempre foi dessa maneira. Mas foram às ruas as pessoas, pediu COAF com humor. As pessoas nem sabem dizer o que a sigla COAF quer dizer. Não sabem escandir essa sigla, mas tinham uma opinião formadíssima a esse respeito. Mas não era do nada que isso surgia. Isso foi um movimento insuflado pelo bolsonarismo a partir das redes sociais. E é importante que a gente diga isso. Porque isso mostra a instrumentalização das redes sociais por parte do bolsonarismo mais radical, conforme a sua própria conveniência. Então, quando era para gritar contra o Congresso, ameaçar até fechar o Congresso, até deputados fizeram um estardalhaço com isso, berraram. Deputados do PSL que eram golpe, tiraram o COAF do Moro. Agora não só querem tirar do Moro, como querem também tirar o cara que ele colocou lá. Porque ele ousou divergir do presidente da República. Então, eu concordo com o Rodrigo e ontem eu até falei aqui. Eu acho que é uma boa medida se colocar o COAF no Banco Central, desde que o Banco Central seja independente. Mas isso é algo que vai levar um tempo para acontecer. Porque esse projeto ainda tem de ser votado. E até lá, a cabeça já foi para a bandeja e de lá, sabe-se lá para onde. Vera, esse era exatamente o meu ponto agora. Como não há ainda uma independência de júri legal do Banco Central no Brasil, isso é uma proposta que foi enviada, a credibilidade que está em cheque, que está em jogo, é a do Roberto Campos Neto. Quer dizer, se acontecer de ir o COAF para baixo do Banco Central e rolar imediatamente a cabeça do Leonel, como é que fica a reputação do presidente do Banco Central, cuja credibilidade é fundamental para a política monetária. Então, isso ali é uma questão. Os movimentos, eles precisam ter lógica. Acho que tem que ter lógica. Nós estamos concordando aqui num ponto, não importa onde o COAF esteja, importa que ele faça o trabalho dele. No momento que o Bolsonaro fala, nós pretendemos tirar o COAF do jogo político, ele está admitindo que o COAF, hoje, sob a presidência de um apadrinhado do Sérgio Moro, um homem auditor fiscal, egresso da Lava Jato, que esse sujeito está fazendo jogo político no COAF. Quer dizer, e ele falou isso numa entrevista em que o Sérgio Moro estava do lado dele. Quer dizer, ou o Sérgio Moro é um idiota, um tolo, e está aceitando essa tese de que o COAF hoje está submetido a um jogo político, ou o presidente está submetendo o seu ministro da Justiça a uma humilhação pública. Daqui a pouco, esse sujeito pede o boné e vai embora. E não tem lógica você querer passar agora o COAF, depois de tanta pregação de que era importante passar para o Ministério da Justiça. Agora, você vai para o Banco Central, nós estamos falando de coisa que nós estávamos discutindo aqui há dois meses. Quer dizer, o presidente precisa ter nexo. E a única coisa que faz com que o discurso do presidente se altere é essa investigação contra o filho do presidente, que agora ganhou notoriedade depois que o Dias Toffoli, a partir de um recurso do Flávio Bolsonaro, suspendeu no país todas as investigações que são fornidas com dados do COAF e da Receita Federal. É esse o pano de fundo. Quer dizer, nós não podemos ignorar isso e aceitar a tese de que, tecnicamente, o governo tem razão, vamos passar para o Banco Central. O argumento técnico aí, a meu juízo, é mero biombo.